Nós precisamos passar essa fase desse contrato que existe com apenas uma empresa prestadora de serviço do transporte público. Nós, você que está nos ouvindo, você que utiliza o transporte público, você ouvinte aqui de Curitiba, nós estamos totalmente reféns de um grupo, de uma família que administra o transporte público de Curitiba. E eles fazem o que eles querem, porque o contrato os favorece de uma maneira absurda. Agora, deveríamos enfrentar esse contrato? Já deveríamos. Mas a CPI pode ajudar muito nesse ponto também, né? Porque a CPI fazer uma investigação profunda e de verdade mostra todas as debilidades do contrato para forçar o próximo prefeito a não repetir os erros do contrato atual. Porque se deixa tudo nebuloso como está, né, João? Nós corremos o risco de repetir o mesmo modelo e ficar reféns dos mesmos detentores do poder no transporte coletivo. Eu acho que a CPI deve ser para isso, justamente para mostrar os absurdos que a gente está sujeito hoje em dia. Vamos só relembrar um absurdo aqui do Covid, né? As empresas de ônibus durante a pandemia tiveram prejuízo. É óbvio que ninguém estava andando de ônibus, porque estava tudo fechado e tivemos o lockdown. Para que as empresas continuassem a sobreviver, esse é o discurso que a prefeitura teve na época, a prefeitura subsidiou o transporte público, ou seja, deu dinheiro para empresário. Você, lojista, que teve a sua loja fechada, você não recebeu o dinheiro da prefeitura. Mas os empresários de ônibus receberam para manter as suas atividades. Eles não precisaram pegar dinheiro em banco. Eles receberam o dinheiro da prefeitura para continuar pagando os salários. Por que isso só foi feito com o transporte público? E agora, esse aumento absurdo na surdina que está sendo proposto de um grupo que teve subsídio da prefeitura durante a pandemia. É o cúmulo do absurdo de uma coisa acontecer assim e a gente só ficar observando. E se a gente não se preparar, e se a gente não discutir isso, no próximo contrato vai continuar igual. E o que acontece? Só para prover para vocês saberem o seguinte, a prefeitura, por exemplo, ela não pode criar um outro modal de transporte. É proibido. Por exemplo, se a prefeitura quiser utilizar Vans, ou se a prefeitura quiser utilizar Uber, ou se a prefeitura quiser fazer um contrato com uma outra empresa, ela é proibida. Ela não pode fazer por conta desse contrato. E nunca ninguém teve coragem de fazer um enfrentamento. O Gustavo Fruito tentou e não conseguiu. E não persistiu nessa luta. Mas eu não vejo nenhuma chance, nenhuma chance desse atual prefeito, e desse atual grupo político que representa o prefeito, seja ele de qualquer partido, enfrentar essa situação. Porque as empresas de ônibus, há anos e anos e anos, sustentam aqui as eleições em Curitiba. Isso é verdade. Isso tem que ser dito, e o João está tocando num ponto elementar. Há uma promiscuidade de uma relação entre os empresários do setor de transporte com um determinado grupo político aqui na capital. E não digo nem que isso foi feito de maneira excusa. Não. Antigamente se poderia fazer o financiamento de campanha por empresas e era feito. Então há uma ligação muito grande entre quem está no poder público da prefeitura de Curitiba há muitos anos, e não estou falando desse ou daquele, é um grupo político que representa há muitos anos, e as empresas de ônibus. Se não tomarmos cuidado, iremos renovar esse contrato desta maneira. E a CPI pode ajudar de indicar um novo caminho.